Olá! Sou eu, o Grinch, que roubou o Natal. Eu também decidi roubar os vídeos do canal Brush Rush. Mas quem sabe, dependendo de como eu estiver no dia, eu devolvo depois do Natal. O Guilherme? Não se preocupem com ele. Ele está bem aqui num cantinho, embrulhado pra presente. Ai, mas não vai ter nenhum desconto de Natal nos cursos do canal? O Guilherme não queria muito não, mas se você usar o link da descrição ou o cupom GRINCH, você pega os cursos com 30% de desconto. Só não conta pra ele. Ah, mas e aquelas aulas extras? Antes do Natal também já estarão no ar. Max, traga o Guilherme. Eu quero que ele faça um retrato meu, pra pendurar na parede e depois jogar fora. Ah, quer saber? Eu tive uma ideia. Essa vai ser a missão de vocês. Pra esse desafio da semana, você vai ter que desenhar a mim, o Grinch, do seu jeitinho, da sua maneira. Pira aí, quero ver de quantas formas diferentes vocês conseguem me desenhar. E quem sabe eu mostro pro Guilherme como ficou, tá? Agora eu vou-me embora. Já tá na hora de contentar o abismo. E terminar meus planos pra arruinar aqui em festança, tá bom? Até a próxima.